Que não foi Jesus, na nossa vida, nada acontece. Que não foi Jesus, na nossa vida, nada acontece, é tudo permissão de Deus, é Ele que manda, é Ele que faz tudo, é Ele, é Ele. Jesus, Ele que comanda tudo, o homem sem Deus, Ele não faz nada, Ele não faz nada, nada, nada. O homem sem Deus, Ele não faz nada, o homem sem Deus, Ele não é nada, mas com Jesus no coração, você pode tudo. Você pode tudo, aquele que te fortalece, Jesus falou assim, leva os seus olhos para o bom jardim. Que tem socorro para você, tem socorro para todas as cobertas, tem vitória para você. O homem sem Deus, não faz nada, não faz nada, não faz nada, mas com Deus. Você pode todas as cobertas, em Jesus, usa a sua fé, se o milagre já chegou. Um abraço!